Música Estou localizado aqui entre a rua 306 e 308 em frente a construção Granducado da consultora Fáscoa Roto Música Esse empreendimento vai conter mais de 2 mil metros de área de lazer completamente imobiliado e decorado Música E o melhor de tudo são as condições de pagamento com apenas 80 mil de entrada e saldo em até 120 vezes Música Música